Olá meus filhos como prometido um grande apoiador do meu canal que apoia pelo apoia-se né que o link está aqui embaixo caso você queira apoiar a Beatles school né que o apoiador meu cara o doutor Caio e ele uma vez eu fiz uma promessa para ele de que quando a Beatles school chegasse a 50 mil membros eu faria o vídeo que ele quisesse ele me pediu ele me pede isso há muito tempo porque demorou muito para a gente chegar a 50 mil né mas ele me pediu para que eu fizesse um vídeo sobre um dos personagens mais misteriosos e interessantes da história dos Beatles que é o Magic Alex então hoje celebrando 50 mil membros que penetraram no meu canal eu vou fazer eu vou contar para vocês a história de Alexis Madas o cara que arrumou confusão para caramba tem muita história interessante assistam aí meu nome é João Mora ser Pedro school vamos lá Olá meus queridos sempre lembrando o Yoko Brasil Store com as camisetas mais bacanas do mundo dos Beatles procura lá pelo Instagram meus queridos meus queridos que que foi que aconteceu primeiro eu quero agradecer a todos os 50 mil membros aí que que apertaram ali o para poder seguir o canal e tudo mais eu nunca peço para as pessoas dá um like nem para compartilhar o vídeo as pessoas fazem isso porque elas querem eu agradeço muito grande abraço para vocês um abraço imenso ao Caio e todos os apoiadores da Beatles school que foi crescendo devagarinho a gente sabia que um dia ia chegar ao teto eu acredito que o teto seja mais ou menos esse aqui porque o nosso canal é um canal nichado não bichado nichado né uma coisa só de Beatles e tal então a gente nunca esperou que o canal fosse crescer absurdamente mas 50 mil é um é um estádio lotado então agradeço a todos vocês vamos lá meus queridos Magic Alex nasceu em 1942 ali em 2 de maio de 1942 a história dele não se sabe muito bem como é que foi a infância dele não a única coisa que a gente sabe que o pai dele era da polícia secreta lá da Grécia né mas em 1965 ele sabia fazer umas gambiarros cara sabia ele sabia consertar uma televisão ele sabia né conectar os fiozinhos ali para lá ele mas era um charlatão como muita gente acha né pelo menos os livros contam assim então Alexis Mardas que chamava Yannis Alexis Mardas mais tarde ele mudaria o nome dele para John Vispone então ele vai ele foi convidado por um cara chamado John Dunbar que era o dono da Indica Galleries já deve ter imaginado então ele convidou o Magic Alex para fazer uma exposição lá de luzes psicodélicas aquela porra toda esse John Dunbar que na época era casado com a Mia Farrell que mais tarde a Mia Farrell teria um relacionamento com Mick Jagger né o John Dunbar foi o mesmo cara que apresentou a Yoko um pouco para o John Lennon assim cara só faz merda e aí que aconteceu ele fez lá e aí o John Dunbar apresenta a o Alex Mardas para o Brian Jones dos Rolling Stones porque o Brian queria que ele fizesse uma caixinha com luzinhas e tal mas luz psicodélicas para ir na turnê é dos Stones ali de 1967 vai ter uma turnê o tanto quanto curta meio caótico mas eles fizeram ali a turnê de 1967 e aí os Stones não ficaram muito contentes com aquela luzinha não mas o Brian Jones vai muito amigo de quem Joleno o Brian Jones vai e apresenta o Magic Alex ao John Lennon e o Magic Alex tinha uma coisa chamada Nothing Box ou seja a caixa do nada mas ela tinha umas luzinhas que ficava piscando e aí o John Lennon ficou encantado com aquilo ali achou a coisa mais moderna do mundo meus queridos lembrando isso aí foi lá em 1966 para 67 faz muito tempo né e Luizinha piscando meu querido tá muito louco com LSD deve ser uma coisa do caralho aí o John apresenta o Magic Alex para os outros Beatles né cara e todo mundo ficou muito impressionado porque o cara achei de ideia o cara falou que ia fazer um papel de parede que 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 era igual uma caixa de som que ia fazer uma uma rola que ia cuspir a fogo né o homem do antigo ator de diversão o homem inventava tudo e aquilo os meninos né porra né por mais que tinham dinheiro e tal era por eles não conheciam muito essas coisas de eletrônico tecnologia e tal 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 então os Beatles eram muito bobinhos né todo mundo era meio bobo naquela época né cara e ele era um um charlatão saber jogar as paradas então ele vai e impressiona os Beatles com isso aí eles ficaram encantados com tudo então foi assim que o John apelidou o camarada de Magic Alex o cara que seria capaz de fazer tudo mas ele não fazia nada mas ele era capaz de fazer tudo ele é cheio de ideia né uma vez ele chegou para o John e para o George e falou o seguinte ó se você me der a o motor da sua Ferrari que era do George Harrison e também do Rolls Royce do John Lennon aquele que era preto que depois ficou um pouco colorido aquele Rolls Royce já contém vídeo lá para trás eu consigo fazer um disco voador olha o tamanho da 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 mentalidade dos Beatles na época o que isso já consegue mesmo consigo e tem mais eu consigo fazer um buraco na sua cabeça porra que vai expandir tua mente vai expandir porra nenhuma expansão vai ter seu cérebro saindo para aquele buraco é uma eu trepo somia eu trepo você Mia eu tropagem eu sei lá que vai chamar um buraco no cérebro onde você fazia pessoa tava tá logicamente o John e o George era muito bobo era muito drogado mas também maluco ninguém era foi com essas ideias todas ali os Beatles decidiram dar ao médico Alex ali você vai vai te dar um laboratório chamava 50 shapes a gente vai dar um laboratório para você começar a criar esse troço que você tá falando aí porque a gente tá muito impressionado e tudo mais em 1967 o homem finalmente teve uma função os Beatles tava afim de investir dinheiro lembra já botei para vocês que os que os contadores falar com os Beatles tem que investir em casa esse tipo de coisa que se não o dinheiro que você vai sair voando vai ser comido pelos impostos né os impostos na Inglaterra muito alto né E aí o alguém teve a ideia de comprar uma ilha lá na Grécia fantástico e tal então a porra quem que é grego aqui quem que é grego aqui o Magic Alex o velho dá um jeito lá então o Magic Alex vai junto com um grande companheiro dos Beatles que era trabalhar com o Brian Epstein na verdade foi o cara que foi com o Brian da Nimes até o Cavern para conhecer os Beatles um cara chamado Alistair Taylor já morreu mas era parece muito documentado sobre os Beatles é um senhorzinho sem sem uns dentes aqui debaixo ali e tal mas era muito amigo do Brian muito amigo dos Beatles então eles vão para a Grécia e a gente descobre tinha uma ilha lá que tava vendo uma ilha bacana papapá e ela está cercada de ilhotas quatro uma para cada Beatle e teria então os Beatles falam a gente vai mudar para lá a gente vai construir um estúdio né uma área de lazer no meio né em cada ilha vai morar um Beatle porra não vou mudar para a Grécia e tudo mais como o Magic Alex falava que o pai dele era da polícia secreta grega porra dá o meu pai tem contato com o governo vocês vão poder vir então os Beatles eles vão todo mundo ali em 67 julho 67 no verão aquela coisa tinha acabado de lançar o Sgt. Pepper All you need is love vambora para a Grécia então primeiro foi o George com a Patti se não me engano o Ringo o Ringo a Maureen estava grávida a do se não me engano do Jason então ela tava para ganhar neném ela tava enjoada ela não foi não então o Ringo foi né porque eles ligaram para o Ringo você tem que vir e tal então eles foram ali para a casa dos pais do Magic Alex e tal e no dia seguinte foi o John com a Cynthia e o pequeno Julian e também o Paul com a Jane e foi também o Mal Evans e o Neil Weston ou seja foi a trupe todinha né vambora para lá e o Brian Epstein ainda vivo nessa época vai né cara ele não foi mas foi todo mundo Brian decidiu não ir porque o Brian nunca gostaram muito desse tal de Magic Alex né nem ele nem o George Martin mas os meninos vocês conhecem a história você sabe como é que eles eram e aí foram lá para papai e tal aí manda aí tomaram LSD na beirada da praia lá tem tem filmagem disso aí apareceu no atólio só eu já fiz um vídeo sobre a tentativa de compra dessa ilha né então eu não vou ficar me aprofundando muito não então aí meus queridos eles mandam Alistair Taylor de volta para Londres e fala assim ó vai lá pega lá grana que era muita grana né pega lá grana lá e tal então ele foi e demorou para voltar ligou para os meninos os meninos para o pão já deu aqui vamos voltar para para Londres e lá a gente decide lá eles fizeram a conversão do dinheiro para poder comprar ele só que eles foram os Beatles era o seguinte porque se o negócio não acontecesse na hora os meninos cada um não ia para sua casa naquela época não tinha um WhatsApp né cada um ficava preocupado a comprar ele é porra nenhuma lá e tal e tal então acabou que não compraram aí e e também quando foram converter o dinheiro eles acabaram tendo até um lucro né legal o pessoal brinca muito que o único lucro que os Beatles fizeram na vida em algum negócio que eles sempre se ferravam tudo que eles entravam Apple Boutique e tudo mais então o que acontece não ficou isso aí e tal aí que que acontece eles vão então decide para o Brian Epstein morre aí eles fazem o Magic Mystery 2 o Magic Alex aparece lá de bigodinho no Magic Mystery 2 o Magic Alex vai com o George quando o George vai lá em Los Angeles naquele verão do amor e tal o George fica decepcionado que ele fala que pô não tinha nada de de filosófico de bacana aquilo lá era só um bando de garoto drogado né então eu acho que vai o Neil Espinel e o Magic Alex para lá enfim a quando chega 1968 os Beatles vão para Índia né cara e agora o bicho mas agora que a história acabou aí eles não levaram o Magic Alex não tu vai ficar lá construindo as paradas que você falou que vai construir que eles pagavam muito para o Magic Alex o desgraçado eu fiz umas pontinhas ali você sabe que por ano ele ganhava mais ou menos hoje hoje ele ganhava mais ou menos 300 mil libras você imagina isso cara que era o salário do cara para trabalhar no final ele já tava ganhando mais de um milhão de libras se fosse hoje em dia você encontra o dinheiro que os Beatles tinham e com que eles dispensavam né cara e aí eles vão para lá e tal e vocês lembram que o povo e o Ringo né o povo ficou já o povo já se deu por satisfeito e o Ringo tava lá com esse problema de intestino dele lá porra ele levou feijão o homem já tá cagando pelas pernas abaixo porque o intestino do Ringo era péssimo né cara e aí a Maureen tinha medo de aranha tinha medo de de mosquito escorpião eles porra duas semanas já deu aquele abraço ficou para trás o George e o John lá no Ashram do Maharishi em Rishikesh aí que acontece quando o povo e o Ringo voltam para Londres e tal eles compram aquele prédio ali em Saddley Row né onde que vai ser o get back e tal o que que rola meus queridos que o Magic Alex cantou e os outros dois quando vai voltar porque o Magic Alex ele era igual um capato no John Lennon igual um capato ele era um pré Yoko Ono na história né e o John tinha essa mania né meus queridos ele pegava alguém para ser ídolo primeiro era o Stuart Sutcliffe ele vai entrar na banda depois quando ele é o Brian Epstein é o Brian Epstein eu vou comer ele em Barcelona não mentira ele vai ser nosso empresário e tudo mais então não tinha essas coisas né e o do momento ali agora era o Magic Alex né logo seria né substituído pela Yoko mas até então o John tinha essa coisa com o Magic Alex e o Magic Alex tá completamente perdido né cara porque o John que dava grana para ele e patrocinava as ideias malucas então o Magic Alex pede dinheiro ao povo e fala o seguinte porque o povo fala ó do jeito que as coisas estão eu duvido muito que o John e o George volta tão cedo o personagem porque isso porra não falando sério do jeito que eles estão lá focados com o Maharishi que eles dois não voltam mais não eu temo pelo futuro dos Beatles e o Magic Alex pelo futuro do seu próprio bolso ele pede dinheiro ele e o o Neil Espinel voam até o Ashram do Maharishi em Rishikesh né chega lá e tal eu vim para estudar também o John fica todo feliz né e tal dizem as más línguas que o Magic Alex trouxe trouxera algumas cartinhas da Yoko On para o John porque o John e Yoko já estavam na putaria nessa época já mandando cartinha olha para o céu eu pense em mim na cara porra vocês lembram aí quando o John chega quando o Magic Alex chega lá ele vê que o negócio tá feio ele falou assim caramba pergunta para o John quando é que você vai voltar para casa ao John ah não a gente vai ficar aqui tô pensando até em grande parte da grana que a gente recebe pela pelos Beatles eu e o George a gente tá pensando em colocar o dinheiro aqui no banco do do Maharishi né para poder ajudar a meditação transcendental o Magic Alex puta que pariu e diz a lenda melhor quem disse é a Cynthia Lennon no seu livro ela conta que ela tem certeza que quem plantou aquela história que o Maharishi tinha tentado primeiro tinha tido um caso com uma aluna e depois que ele tentou passar a rola ali na Mia Farrell porra trabalharia ali no bebê de Rosemary que foi gravado no Dakota onde que o John ia morrer lá em 1980 doideira história né então então a Mia Farrell tava lá e depois ela disse que o mas ela nega isso ela negou isso na sua biografia falou não o Maharishi nunca tentou me pegar ou coisa parecida não mas aí ficou aquela fofoca e o e o a venda de álcool era proibido ali dentro do 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 Asheram mas o Magic Alex conseguiu lá em Derrodum até o George fez uma música sobre E aí o Magic Alex vai fazer o que? Ele traz o álcool pra galera Aquela coisa toda Num dia deste bebedeiro O Magic Alex conta pro John Tá fofoca rodando aí Que o Magic Alex tá tentando pegar as meninas E tal, o John ficou E como disse o John Lennon Se o George ficou Estranho Tem merda nesse troço aí Eles confrontaram o Maharishi O Maharishi falou que tinha nada disso Mas ou seja, o Alex Madden Ele tinha lá Então ele buzinou no John Lennon ali Até o John buzinar no George E eles irem embora Lógico que o George Depois pediria desculpa ao Maharishi O próprio Paul McCartney E o Ringo pedindo desculpa também Mas ficou aquilo ali por décadas Até hoje tem muito bitomaníaco Que acredito que o Maharishi Tentou pegar a mulherada E tem essa confirmação em vários livros De que foi plantado pelo Magic Alex Pra poder tirar o John e o George Ali e voltarem pra Londres E foi exatamente o que aconteceu Eles voltam O John e o Paul Combinam uma viagem a Nova York Pra poder falar da Apple E eles levam o Neil Espinel Olha aí E também o Magic Alex pra lá E tal, tal, tal Só que quando eles voltam O John já tava apaixonado Né? E aí o que que aconteceu? A Cintia volta de viagem Agora o negócio vai ficar feito Então se você se prepara Se você adora o John Lennon Você vai ficar um pouco decepcionado Com a história que eu vou te contar Se você odeia o John Lennon Tu vai adorar A Cintia um dia volta de viagem Com a mãe dela Quando ela entra na casa dela Em Kenwood Tava lá no chão Sentadinho lá Tomando café da manhã O John e a Yoko A Yoko ainda usando o hobby Da Cintia A Cintia Vê aquela cena ali E vai embora Pra onde que ela foi? O Magic Alex nessa época ainda No início de 68 Ele tava namorando A irmã da Patty A irmã da Patty Boy Do George Então por um momento O George e o Magic Alex Quase foram cunhados Se não me engano era Jenny Era Jenny A Paula eu acho Tô tendo um caso Com o Eric Clapton Alguma coisa assim Então o Magic Alex Tava namorando a Jenny Então eles levam a Cintia Pra casa deles Eles moravam juntos na época E aí a Jenny Tava muito cansada Foi dormir Eles beberam demais ali A Cintia chorou pra caramba Então a Cintia vai pro banheiro Pra vomitar O Magic Alex Safado Filho de uma puta Ele vai no banheiro E tenta comer A Cintia E a Cintia não Que eu não sei o que O Peter Brown De Ballad of John Yoko Trabalhava com o Brian Epstein Passou a trabalhar com os Beatles Ali na Apple Barbudinho Você deve ter visto ele No Get Back um dia Quando ele avisa O John Lennon Que o Alan Klein Tava vindo Lembra dessa cena Você deve ter visto Do Get Back mil vezes Então o que acontece O Peter Brown Em seu livro Ele fala Ele confirma A Cintia deu Pro Magic Alex De ódio de rádio Só aquele sexo Vingativo Com ódio Uma vomitada O cara Pelo menos dá um roço Pra menina Lava a boca Mas aí O que aconteceu A Cintia nega isso Ela negou a vida inteira Que ela tiveram Um relacionamento sexual Com o Magic Alex Então o que o Magic Alex fez Quando o filho é da puta Ele conta pro John Falei Comi a tua ex Aí o John e a Yoko Já pensando o seguinte Bom Pra não ficar ruim pra gente Porque O divórcio naquela época Já era um tabu Vai pegar mal pra caramba Então vai ficar melhor a história Se a Cintia também sair de bandida Nessa história Não apenas eu e a Yoko O John pensou Então ele vira pro Magic Alex E fala o seguinte Velho Fazer o seguinte Eu sei que a Cintia Tá indo pra Itália Com a mãe dela Você vai Então a Cintia conta Um livro dela Que quando ela tava lá Porra de noite Um hotel lá Pá 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 Bateu na porta Quem era o Magic Alex O que você quer fazer aqui Ele falou Não que eu Quero fugir contigo Pra gente ter um relacionamento E a Cintia Ela notou Tipo assim Esse cara tá querendo me ferrar Né E aí ele fala Não vamos fugir Eu crio seu filho Eu crio o Julian E tal Ela falou Vai embora daqui O cara foi embora O Magic Alex Virou pra ela Antes de ir embora Falou o seguinte Ó Eu vou No dia lá do divórcio Eu vou falar No juiz Que a gente transou Eu vou acabar contigo Assim tipo 70 Mas aí eu acho Que alguém assessorou o John Falou assim Não faz isso não Tu já cagou a história Já falar que a tua mulher é safada Tu já fez a cagada Tu traiu ela Com uma outra mulher Vai ter o divórcio Tá Mas daí já chamar a tua mulher De que tá tendo casos Com outra pessoa Já aí Já é maldade É sacanagem Então o John Lennon Foi um filho da puta Nessa história E tudo mais Mas O Magic Alex Caiu nas graças do John Como porra Né Vai ser fiel Assim no quinto desenferno Aí um determinado dia As coisas começaram A azedar pro Magic Alex Se o Magic Alex falou Não estou inventando Não estou inventando não Isso está em livro Procurei O Magic Alex O Magic Alex falou Que ele tinha capacidade De fazer um sol Artificial E aí marcou um dia lá Que todo mundo ia assistir Ele montou a porra do negócio Chegou lá na hora O negócio não acendeu Claro Que queria iluminar o céu de Londres Aquela coisa E aí o Magic Alex falou Que não tinha um plug suficiente Para poder ter tanta energia Para poder acender Aquele sol artificial dele E os Beatles drogados E bobos Do jeito que eles eram Acreditaram naquilo ali Ou seja Por fim Quando foi ali Por volta de 1968 Eles já tinham feito A Apple Electronics E o Magic Alex Era o diretor daquilo ali E aí Ele se casa Não com a irmã do George Com a irmã da Patty Ele se casa Com uma moça O John e o Yoko O George e a Patty Vão no casamento A Patty Deve ter ficado feliz Tipo assim Esse maluco Não vai casar com a minha irmã Vamos lá no casamento Do cara E aí Foi essa coisa toda Ele era muito próximo Dos Beatles e tal E aí já estava fazendo A Apple Electronics E aí Ele falou que Os estúdios lá de Abbey Road Eram a merda Que não sei o que e tal O que deixou o George Martin Muito chateado Então ele prometeu Os Beatles Que fariam estúdio De 72 canais Que não sei o que Papapá A história conta Que quando os Beatles Desistiram de fazer O que eles estavam fazendo Lá em Twickenham E decidiram ir para a Apple Lá embaixo No porão Tinha um estúdio Que estava sendo montado Pelo Magic Alex Quando o George chega lá Junto com o Glenn Jones Quando eles chegam lá Eles veem que estava Tudo cagado Então eles teve que apelar Para o George Martin O George Martin Consegue uma mesa de som Para trazer De Abbey Road Que na época Chamava Havia mais chutes Para poder colocar Lá na Apple O Magic Alex Nega isso Veementemente Ele passou o restante Da vida negando Que tiveram um caso Com a Cynthia Igual os livros contam Aliás Quem veio com essa história Se não me engano Foi o próprio Peter Brown No livro The Love You Make Que é um livro de fofoca Que eu até meio que Eu só li porque Tem coisa assim Engraçada Interessante Para fazer os vídeos Aqui ficaram um pouco Mais cômicos Mas não é algo Que eu vou me debruçar Como um livro Do Mark Lewison Ou um livro Do Juvan Moura Ou algo Então o que acontece Ele negou Essas coisas tudo Mas aí com a chegada Do Alan Klein Começou O Alan Klein Ele olhou Ele falou assim Vocês estão ficando malucos Vocês têm uma ideia Meus queridos O Alan Klein Foi ruim Eu sei Tem um capítulo No inferno Só para o Alan Klein Para Beaton Maníaco Mas o Alan Klein Ele era tão minucioso Que ele descobriu Duas coisas Ele descobriu Que uma grana sumiu Da turnê de 66 Foi a grana Que um amante Do Brian Epstein Roubou Passou a perna No Brian E a outra também O dinheiro das Filipinas Do show de Manila Que o Brian Epstein Cadê esse dinheiro? E aí os Beatles Tiveram que falar Esse dinheiro Eles entraram Dentro do avião Pediram o Mal Evans Para poder sair O Mal Evans Estava com a mala Cheia de dinheiro Para poder devolver Como imposto Então os Beatles Não recebiam Então o Alan Klein Sabia isso tudo E logo o Alan Klein Vai ser tal de médica Alex Você é um safado E aí cortou As asinhas dele Já tinha feito Aquela cagada De não fazer o estúdio Como ele prometeu Mas ele nega Ele falou Que ele estava fazendo A mesa de som E tudo mais No local chamado Boston Place Em Londres Que é onde eles fizeram Para ele trabalhar Na Apple Electronics É Chama Boston Place Né Tem até uma parte Se não me engano Quando os Beatles Estão gravando Um álbum branco Eu acho que o Paul canta When I was a robber Em Boston Place Aí depois Eu acho que ele Começa a cantar Rei de Huda Alguma coisa assim Eu posso estar ficando maluco Mas me lembrou Disso aqui agora Enfim Eles dispensam O Magic Alex Diz o Magic Alex Muitos anos depois Que ele Ele não foi Dispensado Pelos Beatles Ele decidiu sair Em 1971 Tanto é que é verdade Que ali No final de 69 Muito depois Daquele embrólio De janeiro de 69 Do projeto Get Back Né O John e oco Viajam com o Magic Alex Para Grécia Olha as fotos aí Né O John aí Tá vendo Então seja O Magic Alex Ele não foi chutado Da história Se não Diz ele Que em 71 Ele viu Que não dava mais Ele sai Ele fecha A Apple Electronics Porque ele tinha também Comprado Algumas Algumas ações Da Apple E tal Então ele vende As ações da Apple E vai embora Lá pra Grécia Lá na Grécia Aí ele cortou O relacionamento Com os Beatles Assim pra sempre Nunca mais teve contato E aí na Grécia Ele Ele viu Porque tava tendo Muito ataque terrorista Na Europa Naquela época Então ele começou A fazer carros A prova de bala E tal Aí teve um montão De O Chá do Irã O Rei Juan Carlos Da Espanha Um montão de gente Lá Sei lá Aquele do Iraque O pessoal começou A A comprar Essas coisas Que ele fazia Muita coisa deu errado Até tem uma história Lá que Se não me engano Foi o Rei Juan Carlos Que deu pro Magic Alex lá Umas quatro Mercedes Pra poder colocar A prova de bala E quando eles foram Apestar O primeiro tiro O bala entrou Pelo Vila Entrou no tanque O carro explodiu O pessoal ficou apavorado E pediu dinheiro de volta Então assim Ele era cheio de tramóia Mas pelos contatos Da polícia secreta Lá Ele passou a trabalhar Pro governo grego Lá e tal Pra proteger O presidente O presidente ditador Será que porra Que tinha lá na Grécia E assim foi Quando foi em 2017 Ele morreu Ele com pneumonia Com 70 anos 70 e poucos anos Se não me engano E ele morreu falando E aí ele processou Vários jornais Que falavam Que ele tinha Ele tiveram o caso Com a Cíntia Que ele que acabou Com a Apple Que ele queria inventar Um disco voador E aquelas histórias todas Ele conta também Dos estúdios dos Beatles Que era tudo mentira Que a história contou Então vai saber Meus queridos Ele morreu Processando esses jornais E esses jornais Ingleses Tiveram que Pagar ele E pedir desculpa Né cara Tem registro disso Então Ou seja O cara Ou ele tinha comprovação De que aquilo tudo Era mentira Difícil comprovar Foi uma coisa Que aconteceu há muito tempo Mas essa é a história Do Mad Galax Meus queridos Essa aí Eu falei com vocês Era muita história Tem mais Mas um dia eu conto Conto outras histórias Hoje eu contei E-mail de supetão Que eu estou com pressa Porque eu queria Que agradecer As 50 mil pessoas Queria dedicar Esse vídeo Ao meu grande amigo Caio E todo o pessoal Do Apoia-se Que apoia Bito dos Cruz Vocês ajudam A manter esse canal Aliás Esse canal Só existe Por duas razões Para os meus amigos Do Apoia-se Que apoiam esse canal Financeiramente Para que ele exista E também Pela Belas Letras Que sempre me convida Para fazer um projeto Como agora O livro do Paul McCartney O oficial Que eu vou Trabalhar nele Então porque O YouTube sacaneia a gente O canal não é mais assistido Como era antigamente Para chegar a 5 mil views Meus queridos Demora quase uma semana Isso vai meio que desanimando A gente fazer vídeos Vocês entendem né A gente tem outras fontes De renda E outras coisas Para se ocupar E fazer vídeozinho Para pouca gente assistir Bem que não vale a pena Mas eu tinha que fazer esse aí Para o meu amigo Caio Um beijo no coração de vocês Espero que vocês tenham gostado Da história Cuida aí Médica Alex acabou Não inventando Absolutamente Nada Até a próxima Médica Alex